Pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar E só entra quem tem amor pra dar Tá dentro do meu peito, tenho um coração batendo Pelo jeito que tô vendo, tenho muito amor pra dar Por isso estou aqui, cheguei pra brincar Boa coisa boa, quanta gente sabe dar Amor, só entra quem tem amor pra dar E 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 o meu porró é assim Só entra quem tem amor pra dar Aqui nesse forró só entra quem ama Quem não ama não tem direito de entrar no salão Não, não, só entra quem tem amor Amor, muito amor no coração Por isso eu vi que é proibido Quem não tem amor não entra Quem não gosta de amar, amar Vai embora dessa dança que aqui só se balança Que tiver amor pra dar, pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar Cadê tudo meu peito tem o coração batendo Pelo jeito que tô vendo tenho muito amor pra dar Por isso estou aqui, cheguei pra brincar Amor é coisa boa quando a gente sabe dar Amor, só entra que tem amor pra dar 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 É sim Amor é coisa boa